Éramos 6 vai atenuar um dos acontecimentos na obra literária de Maria José Dupré. Em suas últimas páginas, o livro reforça seu tom melancólico com uma série de infortúnios e tragédias na vida de Lola. Porém, na Globo, ela vai ganhar um final feliz. Mas antes disso, a reta final da novela vai despistar o público com algumas cenas bem parecidas com o destino cruel da matriarca da família Lemos na versão original. O Notícias da TV te conta agora como será essa mudança. A tragédia na vida da protagonista vai começar nas cenas que serão exibidas a partir de terça-feira, dia 24 de março. Depois de perder sua casa na Avenida Angélica e ir morar com Julinho no Rio de Janeiro, a doceira resolve voltar para São Paulo por conta dos problemas com Soraya. De volta à capital paulista, ela vai se abrigar com Isabel. Com medo de mais problemas, Lola vai decidir morar em um tensionato de freiras. No livro, Afonso sequer existe para resgatar Lola de sua miséria no asilo de Madre Joana. Ela acaba seus dias sozinha, perdida entre suas memórias. Alguns dos herdeiros, inclusive, não visitam a mãe há anos. Porém, a versão atual da trama fará uma ruptura com a obra original e a protagonista vai viver seu amor ao lado do quitandeiro. O público verá o personagem de Cássio Gabos Mendes vasculhar a cidade em busca da amada. Disposto a encontrá-la, ele quebrará a promessa feita a Inês para se afastar de Lola e vai pedir informações para Isabel. A jovem não pensará duas vezes e vai dar o endereço do pensionato em que a mãe está. Ele, então, vai bater na porta do asilo e falará com Lola. Afonso vai declarar todo o seu amor por ela e a pedirá em casamento. A sobrinha de Emília vai trocar alianças com o quitandeiro numa grande festa de casamento no quintal da casa de Maria. A sequência do matrimônio será exibida na próxima quarta-feira, dia 25, dois dias antes da exibição do último capítulo. Ninguém ousaria fazer Aramos 6 como sala-livro, porque é de madureza uma crueza que a gente termina realmente no chão, afirmou a atriz Glória Pires, que dá vida a Lola. E aí, você gostou de saber que Lola terá um final feliz? Comente aqui no vídeo. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br O link está na descrição do vídeo.